Você me faz sentir Sou criança, sou muito feliz Você me faz voar Por lugares tão bonitos Me leva além do infinito Ah, é bom demais, eu peço Deus Voarem, voarem Todas as vezes que você quiser Entre os prazeres que você me der É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente voar Voarem, voarem No céu, no sonho e no meio da paixão Por entre as nuvens do seu coração É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente se amar Você me faz sentir Livre feito passarinho Me sinto leve em seu carinho Sou criança, sou muito feliz Você me faz voar Você me faz voar Por lugares tão bonitos Me leva além do infinito Ah, é bom demais Ah, é bom demais, eu peço Deus Voarem, voarem Todas as vezes que você quiser Entre os prazeres que você me der É só chamar, voarem É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente voar Voarem, voarem Voarem, voarem No céu do sonho e no meio da paixão Voarem, voarem Voarem, voarem No céu do sonho e no meio da paixão Por entre as nuvens do seu coração É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente se amar É só chamar, meu amor Chama que eu vou Pra gente se amar